É o bré do boladão, cara Senhor dos artigos, eu só porque Me trajo no estilo, me amarro em qualité Do grilo a destrancar águas grifos, bico para ver Que os moleque é top, é zica, é jóia Amo meus parceiros, o dinheiro que a gente tem Preserva a igualdade, humildade que vai além Resolvo meus problemas sempre de maneira insana Se nós forga é porque porta, mete mala de bacana Trama fim de semana, magnificamente Escuradicamente, roncando a fire game É isso que funciona pra somar do nosso harem E apenas um segundo, estou indo de zero a cem Nossa melhor façanha é grana e progresso Tira a chifra de confino, o de nome é sucesso Não é por nada, não coisa e tal sinceridade Por onde a gente passa, sempre somos novidade I love cash money, I love quebrada I love lady, don't fake to make embalada I love lady, don't fake to make embalada Senhor dos artigos, nas nave e nas grife Mais um incentivo pra nossa artimanha É o modo de vida que define covid Vai perder o limite, se o assunto for grana Senhor dos artigos, nas nave e nas grife Mais um incentivo pra nossa artimanha Nosso modo de vida que define covid Vai perder o limite, se o assunto for grana Senhor dos artigos, nas pistas não há quem possa Chama no exclusivo, felina, tu vê a mostra É surpreendente sua emoção chocante Toda graciosa com perfil exuberante Saip clandestino de Juju e eu não mudo Se quer pote fino, traje é a Felipe Russo Com chave de ouro, tu foi salvo pelo gongo Dormiu no estrondo e se apavorou no ronco Forma violenta, nós se envolve e resolve Dia ao dia sete, geralmente mulher chove Marca entrevista no face ou então no chat Fala só de mim lá nos grupinhos do whatsapp Senhor dos artigos, nas nave e nas grife Mais um incentivo pra nossa artimanha É o modo de vida que define covid É perder o limite, se o assunto for grana Senhor dos artigos, nas nave e nas grife Mais um incentivo pra nossa artimanha O modo de vida que define corrigir É perder o limite, se o assunto for grana I love cash money, I love quebrada O CH e o DR, segura a pancada I love cash money, I love quebrada O DR, segura a fila vai pedrada E na Detona Punk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, mais chave do momento Vazor na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, lateral Colateral, lateral, tau, tau, tau Transcrição e Legendas Pedro Negri